Seu programa favorito de domingo, a melhor e mais descontraída análise do futebol e também de outras competições. Rede Pioneira Esporte, transmitido pelo Rede Pioneira e Gazeta 369, a rota da notícia. Para a desgraça ler, a gente vai. Não, não. Não, pô. Não, não. Não tem mais jogo. Fala do Corinthians primeiro, do São Paulo primeiro. Eu acho que o vexame da rodada merece estar aqui, né? Família é um negócio sério, né, bicho? Vamos lá. Ô, César, cadê o volume? Não aumenta. Tô safadeiro, rapaz. É, pô. Isso é de proposta. Pois é. Cadê o volume? Ontem rolou o energético a rodo, né? Nosso parmeiro, né, João? Perdeu de 4 a 2 para o Bragantino. Como é que a gente explica uma coisa dessa? Foi eu. Totalmente explicado. Foi isso. Foi isso. Você tirou o volume por quê? Tá com vergonha? Não, tem um limite, né? Parabéns à equipe do Bragantino, que soube se impor diante do Palmeiras. O João tava dizendo aqui, olha. Mas onde que o Abel resolveu colocar o time mais pra frente, acontece isso. Vocês concordam? Não. Eu não concordo, não. E pro Palmeiras resta o quê? Resta o quê pro Palmeiras? Opa, amar chorar. Chorar na cama porque é lugar quente. É, João. Ajuda a explicar aí, João. Vamos começar pelo César, vai. Sem clubismo, hein, por favor. Não, não tem. Eu vou ser bem sincero e sucinto, tá? Palmeiras, cara, já vem jogando mal, tá um tempinho sem ganhar, sem convencer. Foi super estratégico na sem-final da Libertadores com o Galo. Deu certo aquele jogo, especificamente, beleza, sim, e tal, tal. Só que pra uma Copa. Um campeonato de regularidade, que nem um padeirão, um futebol, não aumenta de uma noite pro dia, não. E quem tirou o Sarrinho do que o Corinthians patou lá com o Bragantino, que foi pra cima, tem que dar um tempinho que o time do Bragantino tem todo o mérito, viu? É um time bem treinado do Bragantino, foi. Sim, só olha o que o João tá colocando aí. A gente tem que mudar aquele hino, né? Essa defesa do Palmeiras é de amargar. É, o pessoal fala aqui que a defesa do Palmeiras é igual o motoqueiro do iFood. Tá entregando tudo, bicho. Pô, eu tava pedindo um tempo pra você, porque isso aqui significa esse tempinho que você tá falando desde o ano passado. Então. Mas é assim, é assim, de certa forma, o português tá com uma certa esporte, se é esporte, não sei lá. Se você pegar o Brasil... Eu vou pegar um, fazer uma análise rápida, bem sustenta aqui, vai. Libertadores. O Palmeiras conseguiu encaixar os jogos. Tá chegando. Mérito, beleza. Prazerão. Se você pegar a tabela, você entende que ele nivelou por baixo. É muito massificado no empate os jogos. Então, as poucas vitórias que o Palmeiras teve, conseguiu colocar o Palmeiras lá em cima. Mas não foi, se você pegar a pontuação, em anos anteriores, não foi tão boa assim que pra chegar lá, pra não ativar. Tão boa assim pra estar assim maravilhosamente bem. Mas tá suficientemente de momento, que a realidade tá esperando uma coisa boa pro Palmeiras ainda, nessa tabela. Mas vamos falar a verdade, hein? Olha, esse meio campo do Bragantino aí, filhão. Ele tá igual o prato de gordinho. Não tem espaço pra ninguém ali, viu, filhão? O cara fecha tudo bonitinho. É aquele prato de gordinho que você não acha um cantinho pra nada? É igualzinho esse meio campo do Bragantino. Jogou direitinho, redondinho. É um time compactado, joga em bloco. Tanto no ataque quanto na defesa. É difícil de você pegar e passar. Eu sei que o Corinthians pegou. Eu vi o jogo contra o Corinthians também. É um time muito bem treinado pelo Barbieri. Esse Cleiton faz milagre um atrás do outro. Quando falha a defesa, a última linha é o Cleiton. Ele tá lá pra defender e faz a parte dele. Então é um time pra se preocupar sim, tá? E acho que vai dar um bom trabalho pro Furacão aí na final da Sul-Americana, viu? Pode ver um conjunto bem melhor que o Furacão. Só que o Furacão tem camisa também, hein? Vai ser um jogo legal de ver. Agora o Palmeiras, volta a falar, viu? O meio campo do Palmeiras, quando você bota aí o Rafael Veiga, a armada jogada, mas sempre tem o respaldo de alguém pra segurar a linha de defesa, pra dar o respaldo pra defesa. E com um time muito exposto, né? Você percebe isso nos gols do Vargantino, do Red Bull, né? Sei lá, eu não gosto de falar muito do Palmeiras, porque não é o meu time não, mas tem que se pensar muito na posição. Ontem foi um 3-5-2. Os laterais, tanto o Wesley quanto o Jorge, deviam subir mais e não fizeram essa parte. Quando você bota dois laterais do 3-5-2, a tendência é que ele segure os laterais do time adversário, no campo de ataque. E não foi bem o que aconteceu. Mas enfim, quem é o técnico que tem que resolver isso aqui é o nosso amigo português, não sou eu, não. Vai lá, português, resolva. Entendeu? Se você montar um 3-5-2, os caras não tem essa reação, não fazer, não cumprir com o que o técnico pede, tudo bem, muito mais por conta do mérito do Vargantino do que o demérito do Palmeiras por si só, mas tem que dar um jeito de suprir isso aí, né? Mas enfim, vai ficar por isso mesmo. O Palmeiras ainda precisa melhorar muito, mas ainda tem um tempo aí, até o final de novembro, e aí eu vou te falar, isso é esporte também, viu? Porque o Palmeiras vai ter um tempo bom daqui até o final do mês de novembro para tentar se recompor para fazer essa final com o Flamengo. E se fosse hoje a final, não teria a menor chance. Da forma que está, não teria a menor chance. Mas é isso. E ontem estava o Rafael Viga no arco, e tinha o Rony e o Dudu ali na flecha para poder fazer a diferença. Não fizeram. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que ainda dá para abrir a mente ainda e tentar alguma coisa para frente. Você vai ter que ter essas coisas agora para chegar um pouquinho melhor no final de novembro, no final da Idade da Libertadores. O que pode cobrir esse tempo, né? O Brasileirão vai tentar só ir bem para não degringolar a coisa. Beleza? Toca aí, Barbosa. O que você pensa? Você entendeu, não entendeu? Complementa. Complemento. Entendeu. Bem, explicação. Estamos distribuindo linguiça e energético hoje. Ah, é? É. Pois é. Eu vou ver se amanhã a gente dá uma raspadinha lá. Lá no Allianz Parque. O João está dizendo que a pontuação do Palmeiras é de time rebaixado no segundo turno, a pontuação. Está mal mesmo, está mal mesmo. Mas, assim, como eu falei, em outros campeonatos, nessa etapa do campeonato, a diferença entre os primeiros e os últimos era muito maior. Mas lá tem, né? Agora, se você pegar, não. Qualquer time de baixo, você vai ganhar três histórias seguidas. Bom exemplo é o Sport. O Sport, até três rodadas atrás, já estava dando como rebaixado. Ganhou três seguidas, já está brigando de novo para não cair. Entendeu? Deu azar com a vitória do... Com a vitória do Santos hoje. Mas, se essa empatada, como estava planejando lá o jogo, estava arrumando o jogo, estaria ali, tanto o Bahia, como o Santos, o Sport e o Grêmio, na mesma quadra. É que o Santos está mais inspirado hoje, né? Mas pode falar sobre isso. É, eu acho que o... Na verdade, o Sport, ele deu sorte, ele deu azar na vitória do Bahia. Mas vamos falar do Palmeiras. Estava falando do Palmeiras. O Palmeiras... Não sei, tem que mudar muito, realmente. O César colocou muito bem, foi muito feliz na colocação dele. Dizer que se vai disputar o campeonato para o Libertador... É Libertador, né? Que vai disputar, né? É isso? Isso mesmo. Não sei. Não sei se passaria, não. Seria um milagre. Só na sorte, de novo, que deu contra o Santos. E nem sempre o cavalo arriado passa duas vezes, né? Nem sempre. Uma vez aproveitado. E nós não soubemos aproveitar. Porque o Palmeiras não dá... E é... Não sei... Tem o... Eu não sei o que o... O que o português tem na cabeça. Eu não sei o que... O que ele tem contra o... O querido mestre desse cara... Ele já está machucado? Não tem condições de jogar o que ele... ontem eu não estava nem no banco ontem eu não estava nem no banco foi nem relacionado e o Scarpa estava no banco jogador que nem o Scarpa, que nem o Felipe Melo que nem o Veiga, que vinham jogando bem no início, você lembra que a gente até fez elogio para eles, a dupla Scarpa e Veiga, estavam jogando um futebol redoninho os dois então, você desmonta aqueles dois se você pegar aqui ontem, tem lá, Patrick DePaulo Rafael Veiga e Danilo eu tirava o Patrick DePaulo e o Danilo botava o Felipe Melo e o Scarpa deixar o Felipe Melo mais para proteger a defesa e levar a mano para o Rony e para o Paulo tem certeza que isso é muito repetitivo porque o Felipe Melo dá conta no meio de campo sem dúvida nenhuma você tirou as palavras da minha boca está lendo a minha mente agora? nada porque você concluiu não sei o que o cara tem não dá para entender o que ele está querendo fazer se está poupando se os caras não têm não sei pode ser faz sentido eu acho muito cedo muito cedo para poupar eu também acho também acho o Palmeiras precisava crescer ontem afinal de contas a diferença que ele fica do Atlético Mineiro é muito longe muito longe é 12, 13, 14 pontos quase por aí está com 39 para 53 não é isso? não deixa eu só ver o que a gente fala já acho que é mais difícil nesse momento o Palmeiras está com 39 pontos e o Atlético Mineiro com 53 14 pontos é 14 pontos então a diferença é muito grande se ele ganhar 3 pontos antes e é difícil ganhar do Bragantino eu concordo com você o time do Bragantino é muito arrumadinho e além disso mesmo quando perde vem de cara a derrota exatamente vem de cara exatamente é isso que você falou realmente e eles quando perde não joga por acaso não ganha por acaso já é que o time é muito compacto joga em broco e o time que joga em broco é difícil não ter coletividade porque está um perto do outro o jogador não sente sozinho e tem que internar muito para conseguir esse tipo de é sim é você está entendendo e ainda aquele menino lá o Arthur resolveu a a jogar mas jogar aquele moleque está jogando demais o Arthur não deve ficar para o ano que vem não pode ter certeza é mas é aquilo que eu te falei eu não sei porque o Bragantino é empresa precisa pagar muito bem para levar ah mas vamos pagar se a empresa não pode não pode dispensar assim é a mesma regra não não é isso não é isso não é isso é que a empresa está dependendo daquilo ali entendeu quanto mais valorizar para eles é melhor está entendendo é igual você era com o Bragantino esperar um pouquinho mais para pegar uma boa vai por ele exatamente o que o Vavosa quer dizer é que não vai ser qualquer oferta que vai tirar ele mas eles entendem que ele tem mais a desempenhar e quanto mais desempenhar mais valorizar na frente você tem que ganhar mais dinheiro pelo menos essa é a fônica do Red Bull Bragantino exatamente é que nem o time do America mas quando vem vem a bola da boa é que nem o time do America que agora virou empresa também eu te comentei com o César outro dia entendeu o dia da noite aí o americano já está investindo grana lá você acha que o cara vai investindo grana para perder dinheiro jamais jamais vai fazer um patrimônio muito alto e para levar um jogador dali não é qualquer empresarinha que vai tirar ele dali não primeiro que ali vai ter dono não vai ter empresário está bem por aí vamos ver o que pode ter as relações segue o jogo não fica triste não porque ainda ainda há uma luz no final do túnel para o Palmeiras é só o português acordar para a realidade só tomar cuidado se tiver uma luz pelo menos do treino do trem você fica ligeiro sai do meio está certo você está com a Rede Pioneira Esporte o melhor do futebol está construindo renovando reformando ampliando ou presenteando em Andirá você tem a Engar Ferramentas a loja mais completa da região só a Engar Ferramentas tem revenda e assistência técnica autorizada de mais de 30 marcas do mercado locação de máquinas ferragens e ferramentas em geral peças agrícolas e automotivas iluminação decoração elétrica hidráulica residencial completa é só na Engar Ferramentas conte com a Engar Ferramentas em todos os seus momentos do início até o fim de sua obra Avenida Cesário Castilho número 1 telefone 35384478 HM Celular conectada com você venda e assistência técnica especializada celulares desbloqueados games informáticas acessórios películas capinhas carregadores caixas de som fones notebooks e relógios na HM Celular você encontra celulares Xiaomi Apple Samsung Motorola e LG com o menor preço do Brasil e com a parcelinha que cabe no seu orçamento na HM Celular você tem assistência técnica especializada para troca de telas baterias e conectores seu celular molhou a HM Celular resolve pra você passa já o seu plano da Claro na HM Celular para navegar o mês todo com WhatsApp e ligações ilimitadas HM Celular conectado com você Rua São Paulo 650 ao lado da lotérica em Andirá telefone 35381451 WhatsApp 996332991 Panificador 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 Telefones 35385547 ou 999348689 Panificador 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 Panificador